Fala pessoal, aqui é o Roger Gracie, tô chamando todo mundo pra assistir minha luta contra o Buchecha no dia 23 de julho lá no Rio. O Buchecha é um cara duríssimo, a gente já lutou há 5 anos atrás, teve um empate, a gente agora vai ser o tiratema. Treina Buchecha, tô vindo te pegar, Fiala. Fala galera do Brasil, dia 23 de julho, eu tô chegando aí no Rio de Janeiro pra fazer essa revanche contra a grande lenda do Jiu-Jitsu, o Roger Gracie. Não se preocupa não, Rogião, vou seguir seus conselhos, tô treinando bastante. Te vejo lá no Gracie Pro, valeu!